A mulher é doente mental e vem causando transtornos à igreja e aos moradores da região. Há mais de um mês, ela se instala na calçada, traz lixo e pendura cobertas na porta. Por último, quebrou as vidraças da igreja. Ela estava sendo agressiva, as pessoas vinham para limpar a igreja, ela não aceitava, ela estava agredindo. A pessoa trazia um lancho para ela, ela agredia as pessoas, ela colocava uma costina velha aqui na porta da igreja, como se fosse uma coxa, como se fosse uma costina. Então, trazia folha de coco, jogava aqui no chão, trazia muita lixa, garrafa d'água, estava juntando muita garrafa pétilha aqui na porta da igreja. Os membros da igreja não sabem sequer o nome e se ela tem família. Há três dias, ela foi levada ao Hospital de Urgências de Trindade. A doente mental estava muito nervosa, tentou agredir as pessoas que passavam por ali e os fiéis chamaram a polícia. Muitos irmãos têm tido medo, muitos não têm vindo aos cultos e sempre falam, A pastor, enquanto ela não sair da porta da igreja, eu não vou cultuar mais, porque eu temo por mim e pelos meus familiares. Ela ameaça verbalmente e no início ela estava com a faca, né? Então a polícia tomou essa faca, só que porém agora ela anda com tijolo na mão. E isso, a gente fica com medo também. Ela ameaça com a faca, com essas ferragens que ela traz, né? Que é um ferro muito grande, que ela deixa com as pontas de ferro. A mulher passa bastante tempo também nesta pracinha, que fica a uma quadra abaixo da igreja. E aqui causa transtornos aos moradores. Vou falar com uma pessoa que mora aos arredores aqui da praça. A senhora já viu o que ela faz por aqui? Já, já vi. Ela tem uns dias aí que ela teve um surto e gritava, era tarde da noite já, ela gritava, brigava sozinha. Então, mas eu nem saio na rua. Quando eu vejo esse barulho todo dela, eu fico aqui dentro. Causa um certo medo aqui pro pessoal. Sim, com certeza, né? As pessoas ficam com medo. Tentam se sentar na calçada um pouquinho de tarde, né? A gente não sabe a reação dela, né? A gente quer uma vaga, né? Que ela venha receber cuidados e uma vaga num hospital psiquiátrico. Que ela venha ser cuidada como ser humano. Que ela venha ser cuidadoso.